A B3 está lançando novos produtos, entre eles o micro-contrato de S&P 500, que você vai conhecer agora. Eu estou aqui com a Alexandre Cabral, que é professor da B3. Alexandre, de um modo geral, o que é esse micro-contrato? Hoje a Bolsa já negocia o mini-contrato da S&P 500. O que é esse contrato? Ele tem como objetivo especular quanto vai estar valendo o preço da cotação da S&P 500 para uma data futura. Então quem compra acredita que a S&P sobe, quem vende acredita que ele cai. Só que todo e qualquer resultado hoje eu multiplico por 50 dólares. O que é o micro-contrato que a Bolsa está lançando? Todo o resultado eu vou multiplicar por 2 dólares e 50 centavos. Vamos dar um exemplo bem simples. Ele comprou o índice a 3 mil e vendeu a 3 e 100. Então ele ganhou 100 pontos. Esse 100 eu vou multiplicar por 2,50, que dá 250 dólares. Então na hora que eu perder, eu também vou perder 250 do que perder 20 vezes mais. Então o objetivo dele, de uma forma resumida, é especular na cotação das S&P para uma data futura. Só que por ser micro, eu vou ter todo e qualquer resultado multiplicado por 2 dólares e 50 centavos. E tem prazos diferentes também? Não, o prazo continua igual ao que nós já temos hoje. Quatro vencimentos anuais de março, junho, setembro e dezembro. E toda e qualquer especulação é somente para essas datas. E pra qual público que ele é destinado? Pra público em geral. Mas eu acho que o que mais vai atrair vai ser pessoa física. Porque pessoa física no contrato existente assusta devido ao tamanho dele. Agora com 2,50, uma conta arredondando, cada variação de pronto, vai dar aproximadamente 10 reais. Então é mais palpável para a pessoa física entrar nesse mercado do que no contrato antigo que já está sendo negociado. Obrigada, Alessandro. Se você ainda ficou com dúvida, aqui na descrição eu vou deixar um link onde você vai ter mais informações sobre essas novidades da Bolsa. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal. Clique no sininho para receber as notificações. Até a próxima. Aproveite e se inscreva no canal.